Se você não se te assustou, sim! O meu amigo não te insiste, se você não se torna esse negócio. Você é tão bom? Lá você não vai ficar te assustando! Lá você não me torna esse negócio! Agora você vai ficar nessa opinião! Ele está animando, às vezes ouvindo essa balança. Este sábado não é bom. O que é que eu não te volume aqui, com Jeff? O que é que eu passo. Eu passo a passo. O que é que eu faço? ri. O que eu não estou com isso aqui? A gente com esse a gente com muita coisacrição. E tem gente que... Eu não estou com isso... Eu não sei que eu não sei. Ele não fica em Kraí, ou ele não fica em 엄청nas啦 pool ou ele ficaже na Europa. Agora sempre o crime precisa do que seus homens achamam. É um risco deеia, mas ele ficia encore muito. Isso é só o crime. Ele não fica doce coal e só se juntam. Ele não fica retraindo, mas um negócio aqui pessoal. Isso faz parte de mim. Alguém dele ainda não copia todo o homem. É, 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 é. 13. 14. 18. 16. 21. 25. 23. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 25.